Diz pra mim Quer ser correto Quer ser ruim Quer ser sincero O que é se conhecer O que é obedecer Só quero me ser Mas escuto o mundo inteiro dizer Não, não Não, 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 não Vou sair Vou esquecer meu nome Vou me distrair Vou criar desordem Até o amanhecer Até enlouquecer Só quero um segundo Mas escuto todo mundo Você não, 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 não Só doar O que é se comportar Só doar O que é saber mentir Só doar O que é saber frear Saber se controlar Saber se reprimir Eu não, 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 não Eu não sei Vou tomar um porco Vou sair Vou tomar um porco Vou criar desordem Até o sol Até o sol nascer Até o me esquecer Te prestar Te prestar Só um pouco de silêncio Agora Bota aquele disco Que a gente adora Só quero me ser Mas escuto o mundo inteiro dizer Não, não Não, 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 não Eu não, 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 não